E aí pessoal, beleza? Emi Molina aqui pra dar as notícias aqui do que tá rolando. Tô jogando aqui o Aberdo Brasil Poste Caldas, que vai do dia 11, que é hoje, né, até o dia 13, então é sexto, sábado, domingo. E bem, aqui algumas informações aqui. Tornei com premiação de 4,500 total, campeão 900, vice-campeão 800 e por aí vai. Terceiro lugar, 600 e etc. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É no Hotel das Águas, aqui perto das águas termais ali, principal em Poste Caldas, né. É, são três rodadas duplas, duas hoje, duas sábado e duas domingo, nesses horários que dá pra ver aí, vou deixar o link na descrição. Ritmo é 90 com 30. E o que é mais? Bem, e agora deixa eu colocar aqui na tela o TSS Results, que é o que chama mais atenção. Peraí, pronto. E esse aqui é o TSS Results, inclusive tinha alguns nomes aí que saíram da lista. Deixa eu ver primeiro quantas pessoas tem no torneio. Tem 96. Tá bom o número aqui. É, o torneio tinha até o Darcy Lima, mas ele saiu porque eu acho que ele teve um problema, bateu o carro, sei lá, um negócio assim. Não tenho certeza. É, as informações relevantes aqui, eu sou o número 2 do torneio, o Armin Pro de Amestre Fide é o número 1. Então, é, inclusive acabou agora mesmo a primeira rodada, depois eu faço um vídeo também sobre a primeira rodada, da minha partida pelo menos, né. E a gente tem aí uma porrada de Mestre Fide aí, né, o Tossani, o Aranha, o Rangel, o Berna, o Roberto Assunção, o Cauã, o Marques, o Prodian, que é o 1 também, né, o Armin Prodian. O Enzo aí é o número 10 aí, o Enzo Fiderzone. Então, enfim, tem uma galera aí, hein. Deixa eu ver aqui até o emparceramento. Tem uma galera aí que tá com o Baia ausente, que eu não sei como é que tá. Esse aqui é o emparceramento da primeira rodada. No caso, eu já terminei a minha partida, mas ainda não apareceu. Deixa eu ver se tá aparecendo aqui no layout bacana. Ah, tá meio cortado o emparceramento, mas dá pra ver aí. Deixa eu até ajustar aí. É, eu joguei na mesa 2 aí contra o André Abut. Deixa eu só ajeitar aqui. Pra ficar mais visível. Então, o segundo, esse aqui é o emparceramento. Porque na hora que muda pro emparceramento, muda o layout aí também. Pronto, assim fica melhor. Então, esse aí é o emparceramento da primeira rodada, a galera que pediu o Baia, que tá aqui embaixo. O requiem que pediu o Baia. Não sei se essa galera vai aparecer ou não, mas tudo bem. Tá aí. Bem, então é isso aí, torneio 26 rodadas. Vou ver aqui o que a gente apronta aqui, né? Hoje a outra rodada é 20 e 30, então, nesse momento que eu tô gravando aqui, 5 horas da tarde. Então, daqui a pouquinho já tem a segunda rodada. Ganhar a primeira, vamos ver o que a gente arruma aí. O objetivo, além de tentar ganhar o torneio, é ganhar a rate, né? Meu rate aí, como dá pra ver na lista aqui, deu uma caída, a causa da Europa, né? Faz parte. Cadê o rate em ranking inicial? Deu uma quedinha no rate, mas tudo bem. Rate vai e volta. Eu tô com 2,401. Vamos ver se dá pra ganhar uns pontinhos de rate nesse torneio aí, né? Aí, no mais, é isso aí. Então, deu uma sumidinha da Twitch que eu tô jogando torneio, né? E eu volto... É, pra casa é segunda-feira. Segunda-feira a gente volta à programação normal, hein? Então é isso aí, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.